O que para muitos de nós era uma possibilidade distante, se tornou realidade. A Campus Party Goiás, ela foi muito, muito além do que nós imaginávamos. É impossível resumir esses quatro dias em uma palavra. A Campus não é só sobre games, ou dev, ou startups, não é sobre postplay ou maker. Ela é sim sobre tudo isso, mas ela é mais. Ela é sobre a vida, é sobre criar laços, criar conexões, é sobre aprender e ensinar. É sobre evoluir, é sobre ser um ser humano melhor. Porque a Campus Goiás não acaba hoje, não acaba aqui. O que aprendemos nesses quatro dias será aplicado por toda a nossa vida. Será aplicado para tornar o mundo, o nosso mundo, muito melhor. A Campus Goiás não acaba hoje, não acaba hoje, não acaba hoje, não acaba hoje. A primeira viagem de avião que eu fiz foi pela Campus Party, e hoje eu já fui para mais de quatro países. Abriu muitas portas para mim, e pensar em querer ir mais. Está tendo uma experiência incrível para a gente aqui. A gente está fazendo um network incrível de clientes, de parceiros. A Campus Party é muito especial para mim, porque dá tantos oportunidades para os crianças. Quando você caminha ao Campus Party hoje, eu até vi alguns pequenos, quatro ou cinco anos, fazendo robótica, e eu acho que é fascinante. Eu acho que dá tantos oportunidades, e é algo que a gente só pensa sobre. E aqui eles conseguem fazer isso, e experimentar isso, e aprender com seus amigos. E aí Então, a CP Goiás, tá filé. It's like you I Because I I I I I I I